Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um haul, mas eu decidi mudar o conceito de hauls aqui no canal e decidi que já não vai haver hauls normais neste canal. Vou-vos explicar, portanto, eu quando vejo um haul, eu imensas vezes gostava de perceber como é que essa pessoa ia conjugar aquele item que comprou e muitas vezes apenas mostram, mesmo quando é um try on haul, mostram como é que fica no corpo, mas nunca mostram como é que conjugam. Portanto, a primeira parte do haul vai ser eu a mostrar a roupa e a segunda parte vai ser como é que eu iria conjugar essa peça de roupa. Portanto, é isso, é muito normal, é um haul muito normal do que vocês estão habituados, eu vou mostrar, dizer onde é que é o preço, etc, o tipo de material. Pois a segunda parte é quando vocês vão ver realmente a roupa no corpo e como é que eu iria conjugar essas peças. Portanto, vamos-nos a começar. Portanto, a primeira coisa que eu comprei foram estes abrinhos aqui da Parfois. Foram em banhos de prata, é pronto, o banho de prata, eles têm lá agora uma coleção, foram 10€. É assim, banho de prata normalmente não dura muito tempo, por exemplo, eu tenho este piercing aqui que não é da Parfois, não tem nada a ver, foi mesmo uma loja de piercings e penso que seja banho de prata e já está a ficar preto na zona que está dentro da orelha. Portanto, banho de prata não dura assim tanto tempo, mas é sempre uma melhor opção do que sem sequer ser de prata. Portanto, eu gostei imenso deles, eu não sou uma pessoa muito a utilizar brincos e tento-me obrigar porque eu gosto imenso e eu não sei porque é que não utilizo mais brincos, portanto, eu estou-me a tentar obrigar a utilizar mais e eu gostei imenso deles, são simplesinhos, não são muito grandes e combina com o meu anelzinho aqui, portanto, eu gostei imenso deles. Vamos agora passar para a Bershka. A Bershka, só comprei uma coisa e essa coisa custou 15,99€ e que é um género de camisola que eu já queria comprar há imenso. Isto está ao contrário de eu ter já nada. Digam, comentem aí embaixo se vocês são aquelas pessoas que assim que chegam a casa experimentam tudo outra vez. Eu sou essa pessoa, mesmo já depois de ter experimentado no provador, eu vou experimentar tudo outra vez e faço assim um passarelo em casa, no meu espelho, portanto, se vocês estão assim, digam, comentam agora, façam um passo no vídeo e comentam agora a dizer que vocês também são ou coloquem um gosto, um gosto de mera fixe. Mas pronto, portanto, esta é a camisolinha. Eu gosto sempre de camisolas apertadas para pessoas que não têm muito peito. Porquê? Porque dá a ilusão que nós temos o dobro de peito que temos. Portanto, isto é sempre um mais, assim, para as pessoas que gostam de parecer que têm mais peito. Isto é sempre uma boa aposta. Portanto, como eu já disse, foi 15,99€. Eu comprei no tamanho XS porque eu gosto de... Quando eu compro uma camisola apertada, eu gosto de sentir realmente que está assintada assim ao corpo. Daí eu comprar assim e fica muito bem, não me fica apertada, não me fica larga, fica perfeita. E eu nunca comprei uma camisola às risquinhas. E eu sempre quis ter uma e quando eu vi esta eu achei perfeita por causa do tipo de cor que é. E pronto, gosto imenso do... Ai, do... Da qualidade, da qualidade da malha, é pesadão. Gostei de tudo sobre esta camisola e eu acho, sinceramente, que é preço e qualidade que está ótimo. Eu gosto imenso da qualidade da camisola. É pesada, estão a perceber? Não é daquelas camisolas, assim, que passam um ventaninho e aí vocês ficam cheios de frio. Não, isto é mesmo muito fixe e é da Bershka. Vamos passar para a Cerada e Vários. E estas camisolas tiveram na Bode no ano passado. Eu tenho uma em azul escuro que eu comprei na coleção passada e, claro, que voltaram. Malta, atenção, este haul é meu detalhamento de inverno porque tudo o que estava de verão estava em promoção e já não gostei de nada. Portanto, acabei por comprar já para o inverno. E são estas camisolas aqui que parecem que são de veludo, mas não são. E têm uma textura tão boa. E eu sempre quis ter uma camisola de malha em branco, assim, deste material. Encontrei, mas tenho uma coisa a dizer. Ela gostou de R$9,99, se não estou a engano. Sim, de R$9,99 e eu não também esse. E o que é que acontece? Este S é um S mais pequeno do que os S normais. Como é que eu vou explicar isso? Portanto, estas camisolas, já tive uma amiga que foi enganada e que comprou a mesma camisola no mesmo tamanho e eram completamente diferentes, está lá nisso que a experimentou. Mas estas camisolas é preciso ser cuidado. Portanto, eu comprei este a um S da mesma camisola, da mesma qualidade, da mesma cor e o S era o dobro do tamanho deste S. Este era o S mais pequeno que havia lá. Portanto, tenho cuidado com este tipo de camisolas, porque normalmente vêm vários também, mas e são o mesmo também. Portanto, tenho imenso cuidado com este tipo de camisolas. Eu gosto imenso desta camisola. Tanto dá para utilizá-la, dress down, como dá para fazer-se um look do caraças. Mas eu já vou mostrar isso no final do vídeo. E quem não gosta de uma camisola de malha branca, eu acho que para para outono e inverno, que é um essencial, é uma camisola de malha branca, na minha opinião. Depois eu entrei para a pool e o que é que eu encontrei? A mesma camisola, o mesmo estilo de camisola, mas desta vez eles tinham, deixa-me ver aqui o tamanho, se eu não estou em erro, deixa-me ver, XS. Na cidade de vários eu não encontrei estas camisolas em S, mas encontrei em XS. Portanto, eu decidi comprar outra de lá, porque eu queria comprar outras cores, só que as outras cores eram essas muito grandes. E eu, pessoalmente, gosto de camisolas de malha que ficam assim um bocadinho mais para o apertado e não estão... Ele vai ficar largo, mas gosto delas assim, não tão oversized. Eu gosto delas mais ou menos no meu tamanho, mas não apertado. Vocês já vão perceber como é que fica depois no corpo. E pronto, este é um amarelo torrado, laranja torrado. Isto faz-me lembrar de laranja seco. Nunca na vida estava à espera de comprar uma camisola desta cor, mas eu quando vi fiquei de vez minha, porque eu preciso de um State in Peace e isto é perfeito. E eu já experimentei ambas e eu sou sincera, eu gostei mais de ver como a da Pull&Bear uma centava, este também é um XS, o da... O da... O da Seradivarius é um S e o preço é exatamente o mesmo. 19,99, malta. Portanto, é terem cuidado, vejam os números, vejam o que é que há melhor, vão à Pull e à Strider para ver qual é que é o S ou qual é que é o M ou qual é que é o L ou o XL e vos assenta melhor, malta. Agora, na Zara, é que eu passei-me um bocadinho a cabeça. Eu às vezes penso, hoje vou à Zara, hoje não vou à Zara, porque eu perco-me sempre lá. Eu adoro tudo que a Zara tem e tal. Eu também adoro estas lojas, mas é uma perdição lá dentro. Portanto, se vocês são aqui do canal, são verdadeiros subscritores do canal, vocês sabem que eu sou completamente louca por casacos. Eu tenho casacos todas, estou agora a olhar, para tudo o que é, tudo e mais alguma coisa. E ainda, eu mandei uma mensagem à minha irmã que ela não foi comigo, acho que eu comprei o resultado e comprei outro casaco e ela outro para que eu, mas eu ainda não tinha nesta cor. Eu realmente não tinha. Mas é da Zara e eu já tinha visto antes, mas desta vez estava. Não sei se baixaram o preço, não sei se não baixaram, mas só sei que eu adorei esta cor. É um cinza ou branco, é um cinza claro. E vocês vão dizer, mas isso parece o teu casaco da Zara em preto. É muito parecido, não tem nada a ver, mas eu gostei imenso. O facto de ter bolsos à frente, com fecho, eu adoro casacos que tenham bolsos com fecho, porque se eu tiver o telemóvel e estiver num sítio em que não me sinto assim muito confortável, o fecho fez, é ótimo. Portanto, eu gosto imenso do casaco e teve que ser. Custou, sinceramente, não achei muito caro para um casaco. Foi 49,95, foram 50 euros. É claro que existe opções um bocadinho mais em conta noutras lojas, assim, menos chame como a Poole, etc. Mas eu realmente gostei imenso do casaco. E este é aquele casaco em que tu pões e ficas logo com o ar mais arranjado, mais clássico. É completamente diferente. Portanto, tu nem tens que te esforçar com o look e eu vou-vos mostrar isso. Agora, este macacão. Este macacão na Zara é qualquer coisa. É qualquer coisa. Eu nunca tinha comprado. Ah, comprei o casaco no tamanho S, não comprei em XS. O XS ficava muito bem, mas quando eu compro um casaco mais ou menos para o outono e inverno, eu penso sempre nas camiselas de malha que vão estar por baixo. E ainda há camisela interior, porque eu sou aquela pessoa que não utiliza camiselas interiores, que as avós dão. Portanto, eu penso sempre nesse aspecto e tento sempre comprar um também um bocadinho mais de cima ou se é o mesmo esse também, dependendo. Mas pronto, então. Isto eu perdi-me. Eu nem gostei de mostrar isto assim. Isto é um bocado complicado de mostrar sem ser vestido. Mas basicamente é um macacão em formato de blazer vestido calção. Vocês agora estão tipo, what? Portanto, é um macacão muito elegante. Eu comprei o XS e custou novamente 49,95€, exatamente o mesmo preço do casaco. Mas eu perdi-me totalmente. Este macacão é muito clássico. É qualquer coisa. Tem outro charme. Se vocês não estão a fazer entender. Tem outro charme. Tem esta parte dos... Há certas camisolas e casacos que eu detesto isto e há certas peças que eu adoro. E tem as almofadinhas para os ombros que dá. Um ombro assim mais sleek, mais elegante. E nesta peça resulta totalmente. E depois outra coisa que eu gosto imenso é o fato de ter preguinhas em metade à frente que dá o efeito de saia. E depois de ser liso na outra parte. Gosto imenso. Gosto de todo o look. Gosto de toda coisa estranha que não é estranha. Acho isto é perfeito. Pijão está fora com o teu namorado, com amigas, para uma festa, para uma reunião. Perfeito para tudo, malta. Eu adorei imenso toda esta assim, esta coisa de macacão. Vamos agora, mas é pesar para os looks que eu sei que é isso que vocês querem ver. Oi! Oi, ai, ai, ai. Portanto, para este look eu acho que não é preciso grandes coisas. Eu aqui tenho só um colar dourado, só porque nota-se assim um bocadinho. O tecote é muito grande. Eu, neste paciente, estou sem soutien, mas como o tecote é grande, se eu tivesse que colocar um soutien, era um soutien de renda. Só se eu me quisesse sentir um bocadinho mais confortável. Mas, sinceramente, sinto-me bem assim, sem soutien. Depois tenho apenas um relógio muito simples. Prefiri utilizar um relógio mais simples porque aquilo que eu quero mostrar com este look é realmente o macacão. Coloquei, então, esta malinha que tem preto e branco, tem assim um padrão que eu acho que se destaca bastante e fica muito fixe, mas não tira todo o look e o show do macacão. Para o que estou calçada, eu tirei para vos poder mostrar melhor. Eu tenho aqui estas tanadas da Sisay. Eles têm em várias cores. Têm em vermelho, têm em curto rosa, têm em várias cores. Eu utilizaria tudo preto, como vocês conseguem ver, que eu acho que estava muito selico. Ou se não, utilizava uns vermelhos e ponha aqui um batom vermelho e se calhar até trocava a mal. Depende como é que vocês estão-se a sentir, mas eu acho que este macacão é muito fácil. Basta vestir o macacão que as coisas vêm naturalmente. Caso que eu ficasse com um frio e fosse assim uma coisa assim um evento todo de XPTO, o que é que eu fazia? Agarrava-me o casaco que eu tenho aqui de azar, que eu acho que vai ficar muito fixe aqui com este macacão. É mais ou menos o mesmo comprimento e eu coloquei depois a mala e tínhamos assim o macacão meio escondidinho, mas estávamos muito clássicos na mesma e acho que fica muito fixe e como tem assim uma linha muito direita, eu acho que vai assim alongando assim o corpo e mostra então o macacão, porque depois acabais por ficar com calor, eu estou um pouco cheia de calor porque estamos no verão mausídeos para gravar isto, mas estou cheia de calor. Este é o próximo look. Eu decidi fazer este um bocadinho diferente do que vocês iriam estar à espera. Vocês se calhar estavam à espera de umas calças apertadas e toca a andar, mas não. Eu decidi fazer de uma forma diferente para ficar o look um bocadinho mais clássico, super em moda, está assim mais trendy, portanto aquilo que eu fiz foi, esta é a camisola principal que nós comprámos, juntei uma mala preta, porquê? Porque tenho estas colotes, colotes pretas, eu acho que fica fixe, eu pessoalmente não gosto de ver tudo cá para fora, eu gosto de pôr um bocadinho para dentro, para também citar assim um bocadinho a parte da cintura e depois aquilo que eu iria de pôr nos meus peizinhos, seria umas botas deste género, que são daquelas meias tigresas, não é tigresas, pele de cobra, mas estas não são de cobra, vou-vos mostrar aqui, como vocês conseguem ver, ou se não, colocaria mesmo umas alças pretas. Eu sei que é um bocado estranho estar a vestirmos assim um bocadinho mais clássico e depois pôr uns alças pretas, mas eu por acaso gosto imenso de ver, e acho que fica assim mais trendy, parece que estamos a reparar as regras, portanto seria assim. Eu agora com a camisola laranja já vos vou mostrar outra opção que funcionaria mesmo muito bem com calças apertadas, se vocês não se sentem assim bem com este tipo de calças para este tipo de look. Aqui vai agora o próximo look que é mais esperado quando se utiliza este tipo de camisola, que é uma calça de ganga apertada. Eu pessoalmente acho que esta cor chama para alguma coisa assim mais edgy, daí eu estou com umas calças pretas com uns cortes assim, são de cintura subida, meti um bocadinho a camisola por dentro, porque eu pessoalmente acho que assim não diz tanto como se estivesse por dentro, parece-nos aqui a quebrar as regras. Depois tem este casaco da Zara que tem um pronor muito engraçado cá atrás, tem assim uns fortezinhos, que é um casaco assim, pele, só para dar assim um look mais edgy. Tenho aqui a minha mala preta novamente e o que é que eu iria calçar aqui? Aquelas botas que eu já mostrei, ou se não, não só se tais. Depois eu pessoalmente acho que aqui eu iria mesmo para as botas, até umas botas de salto palco assim de inverno, acho que era combinado mesmo muito fixe aqui. E pronto, malta, acho que assim fica muito engraçado e eu estou a morrer calor, que vocês não estão a perceber, isto está a ser um sofrimento gravar com a roupa de inverno, vocês não estão a perceber, mas faço por vocês, faço por vocês, espero muito que vocês curtem assim o look e assim vocês têm estas camisolas muito mais arranjadas e um look assim mais edgy, portanto acho que está para assim, um dia estás-te a sentir mais menos cool e outro dia estás-te a sentir assim mais cute e que estás mais de arranjadinha, portanto dá para fazer ambas as formas. Último look em que eu estou muito chosa só por causa do calor, mas que eu gosto imenso e eu acho muito trendy mesmo, mas muito trendy, portanto esta é a camisola base, como eu disse, como é uma camisola apertada e para nós mulheres que temos o peito um bocadinho mais para o pequeno, faz praticamente o peito parecer o douro do tamanho, portanto é muito fixe nesse aspecto e só para vos avisar, este é o único look em que eu estou utilizando sutiã, os outros looks estava sempre sem sutiã porque sentia-me confortável, estava larguinha, portanto gosto imenso e eu, como eu gosto imenso de ver estes azuis, eu decidi então colocar umas calças de ganga, cintura subida, como é claro, acho que combinam muito bem as cores e depois é claro que neste tipo de look temos que ter um staple, um statement, portanto eu estou a utilizar aqui este cinto que é só a coisa mais fantástica de sempre, tem estes pormenores em prata e é castelho, portanto eu acho que não fica nada too much e decidi mudar também, utilizar esta malinha aqui também, há tons de castelho e eu acho que fica um look super put together e assim arranjadinho, mas também é super soft e super ok, arranjei, não demorei assim muito tempo agora a fazer recados, portanto gosto imenso desse look e parece-me um desforçagem imenso e realmente não, é só conjugar certas coisas para ficar fixe. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram coloquem um grande negócio para saber que vocês gostaram e para eu continuar com esta série se vocês preferem que eu volto para os hauls anteriores, que é só mostrar a roupa e como fica no corpo ou se eu realmente vos mostro como conjugar, como eu conjugaria as peças. E pronto, subscrevam o canal, deixem lá o gosto que eu me já referi, o meu Instagram é Raperida dos Salos, vai estar tudo na caixa de descrição aí embaixo e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!